Ouvindo um dos episódios antigos do Pretinho, me deparei com uma rodada de sincericídio com os integrantes E resolvi eu fazer a minha rodada de sincericídio Começando com o Léo Oliveira Léo, para de contar piadas como se estivesse lendo as notícias do Brasil Urgente Eita, nossa Lelê, tu pode sair do personagem de puxa-saco às vezes e também discordar do Feter, Lelê Mas eu discordo às vezes Claro que discordo Tem que tomar porrada sereno É, fica gel Rafael Gomes Tudo bem não saber de nada às vezes Agora, não saber de nada sempre Aí é foda Porã, o colaborador Porã Pro Porã não vou dar a morta porque sei que ele não tá nem prestando atenção nesse e-mail Porque deve estar cumprimentando alguém do lado de fora do lindo estúdio panorâmico da Atlântida Floripa É no caso, o Porã nem mesmo veio ao programa hoje pra ouvir Tem tanta gente pra cumprimentar que não deu cinco, né Conseguiu chegar no estúdio Fazendo fila Rafinha! Rafinha! Quando tu aprender a ler, Rafinha, vai ser ótimo pro andamento do programa Ah, a risada da Rodaica dói Foi verdadeira E a risada é verdadeira A risada é verdadeira 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 Não, vamos aceitar Não tem que me trocar A risada da Rodaica dói A risada da Rodaica dói Ah, que isso Inclusive eu ri de todos até agora Achei tudo E agora pra mim, pra mim, por último Féter Você pode ser você mesmo quando a Rodaica estiver no programa Não precisa enjaular o tigre E pra mim não tem crítica? Não, pra ti não Olha que legal Não veio, não veio Brincadeiras à parte Vocês são incríveis e fazem o meu dia muito melhor Abraços do Matheus de Goiânia